Felicidade, é o amigo santamente, é o futuro, sensacionalismo, é o futuro, só que a gente mora, é o lugar, 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 A Cirena é a ponte de andar, pula, porque caro pensou e mudou o meu cantar. O violino anuncia, o meu viajar é a magia. O meu trabalho é, o santo é, tem esse fim. Hoje a prazo de ser a questão de Deus, o seu sonho que foi, Põe a máscara pra mim, vem comigo a pareça, não sei viver sem você. Exo artista, faz a nossa festa, põe a máscara pra mim, vem comigo a pareça, não sei viver sem você. Exo artista, faz a nossa festa, o mundo de tudo não pode ser. Exo artista, faz a nossa festa, põe a máscara pra mim, vem comigo a pareça, não sei viver sem você. Exo artista, faz a nossa festa, põe a maiscara pra mim, vem comigo a pareça, não sei viver sem você. Exo artista, faz a nossa festa, põe a maiscara pra mim, vem comigo a pareça, não sei viver sem você. Exo artista, faz a nossa festa, põe a maiscara pra mim, vem comigo a pareça, não sei viver sem você. Exo artista, faz a nossa festa, põe a maiscara pra mim, vem comigo a pareça, não sei viver sem você. Exo artista, faz a nossa festa, põe a maiscara pra mim, vem comigo a pareça, não sei viver sem você. Exo artista, faz a nossa festa, põe a máscara pra mim, vem comigo a pareça, não sei viver sem você. Exo artista, faz a nossa festa, põe a maiscara pra mim, vem comigo a pareça, não sei viver sem você. Exo artista, faz a nossa festa, põe a maiscara pra mim, vem comigo a pareça, não sei viver sem você. A missão é só, quando não sopa, não sopa, não sangra, em torre o coração, tem pulo, 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 sencasa é o teu mundo, não puro, 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 não puro. Música 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 Música